Esse bate-bola, assim, é bem proveitoso, tá? A galera tá tudo ok aí com áudio, tô conseguindo escutar bacana, ver aí, tanto eu quanto o Rodrigo. Que legal. Isso aí, galera, se vocês estiverem com alguma dificuldade, tomara que não, porque agora que a gente conseguiu realizar essa conexão, é hora de compartilhar informações, né, conhecimentos. Bom, não posso deixar de falar também que é uma honra, eu acompanho o seu trabalho e você tem uma linha, aquela que deve ser seguida no meu ponto de vista por todos, que é nos basearmos em evidências científicas para todas as condutas. Tem uma frase forte que eu uso, que o Renato gosta de replicar, que para cada conduta é ao menos uma boa evidência que justifique essas orientações. E a realidade hoje é que dá para você conseguir a sua visibilidade através de compartilhamento de informações realmente que contribuem, mas nós sabemos que tem muita gente que utiliza de desinformações, de polêmicas, que só gera um comprometimento para a saúde daqueles que replicam e também comprometimento para a área da nutrição, que muitas vezes tem que lutar novamente para reintroduzir uma informação que já tinha sido assimilada e aí foi totalmente desgovernada por conta de sensacionalismos baratos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. Perfeito. Você colocou um ponto aí que eu acho bem fundamental e ao mesmo tempo é um desafio na carreira do nutricionista, porque é sempre importante a gente trabalhar e não só importante, mas eu acho que é essencial a gente usar as evidências científicas e tal, a gente consegue conferir mais segurança, eu acho que essa é a palavra certa, para os nossos clientes e uma possível garantia de que a gente vai estar principalmente lidando com saúde. E aí quando vem, por exemplo, alguns questionamentos ou algumas desinformações, principalmente em relação aos alimentos que começam a colocar não só em risco a saúde dos nossos clientes, mas principalmente a gente tem que fazer toda uma desconstrução dessa informação que foi gerada, isso às vezes a gente tem que fazer na consulta, justamente para melhorar, fazer com que aquele paciente tenha uma boa adesão, tenha uma boa relação com os alimentos. E infelizmente isso acontece porque as pessoas, de uma certa forma, visam, e quando isso é dito por outro profissional da área da saúde, acaba que elas levam isso como verdade e isso atrapalha um pouco as nossas condutas. Por mais que a gente se esforce, tem um pontinho ali que a gente precisa fazer essa desconstrução. E, João, no seu atendimento, como da grande maioria, onde a gente tem que construir realmente informações que chegam com esse sensacionalismo de serem mais efetivas, que nós sabemos que não existem milagres, você precisa de uma estruturação e ter adesão a essa estruturação, mas nas minhas experiências diárias de consulta, boa parte dela é para desconstruir informações, como, por exemplo, vou colocar um minxec já. Para você realmente conseguir emagrecer, a restrição do carboidrato é o melhor ou o principal cenário? O que você acha disso? Essa é uma boa enquete, um bom começo de conversa em relação principalmente ao emagrecimento. E no que eu venho observando, principalmente em relação aos meus pacientes, o que eu tenho observado pelos estudos também, é que quando você faz uma restrição, dependendo do tipo da restrição, no que diz respeito ao nutriente carboidrato especificamente, isso pode ser um grande problema. Então, uma restrição mais severa de carboidrato, a gente tem impactos negativos na performance, a gente pode ter impactos subjetivos no humor, a gente pode ter impactos também no que diz respeito a uma adesão à prescrição, porque a gente sabe que o carboidrato é um nutriente fundamental, não só para a questão de geração de energia, mas para diversas outras, e existem relações também com a parte do sistema imune. Mas o engraçado é que quando os pacientes vêm com essa ideia de, ah, eu vou precisar fazer uma restrição de carboidratos, ou por exemplo, eu estou em uma dieta low carb, na grande maioria das vezes, eles não estão fazendo uma dieta low carb, digamos que com evidências científicas, e sim com a restrição muito severa, às vezes a pessoa chega para mim dizendo, ah, estou consumindo pouco carboidrato, estou em uma low carb, e quando a gente vai fazer, por exemplo, um recordatório, a gente faz uma estimativa, está consumindo 20, 30, 40 gramas de carboidrato por dia, às vezes elas estão em uma cetogênica, muito, muito severa nesse sentido, sendo que não existe uma indicação para aquele caso pontual, então, na maioria das vezes, quando vem essa ideia de restrição de carboidrato, pelo menos o que eu tenho observado em consultório é que os pacientes estão errando, assim, quando vêm com outras informações, ou antes de, principalmente, fazer esse tipo de primeira parte na conduta, né? Não, e o interessante é que realmente, inicialmente, se formos levar em consideração as comparações dietéticas, estruturas que estão avaliadas em estudos, o carboidrato, quando você restringe, você tem uma certa desidratação, e isso já traz uma repercussão de queda de peso, e por isso que muita gente se motiva, porque, realmente, em uma semana, você acaba perdendo 3 quilos, vamos dizer, por decorrência, não do emagrecimento acontecendo, mas de algumas mudanças em relação à sua composição corporal, muito voltadas para a redução do estoque de carboidrato, que é fundamental para a performance, como você mesmo disse, tem dados de 1967 de Beckstrom, que o J.K. Drunk replica até hoje, que é assim, a concentração de glicogênio prévio ao exercício vai ditar a sua condição de permanecer em alta intensidade, ou seja, se você estiver com o estoque reduzido, a tendência é que você antecipe seu estado de fadiga, e é durante o exercício onde você mais tem condição de mobilização e utilização de gordura durante o seu dia, e isso pode trazer uma série de problemáticas também no indivíduo se sentir menos disposto para a realização, e isso trazendo situações estressoras, de ansiedade, que pode desencadear em estados de compulsão, e quando você priva alguém de algum macronutriente, já tendência é que você tenha também prejuízos de micronutrientes. Tem evidências que comparam estratégias, se eu não me engano, a dieta de Atkins, a dieta chamada de Learning, a dieta de Ornish, e mais uma, se eu não me engano, que é a dos POM, e a dieta de Zona, que é aquela que é mais bem equilibrada em relação aos macronutrientes. Não só naquele estudo da JAMA, que tenta mostrar se alguma é mais evidente em relação à promoção de emagrecimento do que a outra, e mostra que todas são similares, vai depender da adesão, mas em relação aos micronutrientes, que realmente as dietas que são exclusas de algum macronutriente, traz como consequência o consumo aquém daquilo que há de necessidade de alguns micronutrientes, e a dieta de Zona, que é uma dieta mais equilibrada, ela não traz esse tipo de consequência. E com isso, no meu ponto de vista, o mais importante é ajustar quantidades e dar uma condição ao indivíduo estar capacitado para saber lidar com as situações adversas que vão aparecer dentro do caminho, e que ele consiga estar ali fazendo algo, pensando no seu objetivo. Não precisa exatamente excluir este ou outro macronutriente. Perfeito. E além disso, só para complementar também, existe um risco muito grande para quando a pessoa faz uma privação mais severa de carboidrato para acabar diminuindo o consumo de fibras também. Então, essa é uma outra complicação que pode afetar o intestino e outras funções também. E o engraçado é que, por mais que a gente fale nas redes sociais, e a gente posiciona, e a gente gera conteúdo, gera informação, eu percebo que existem dois públicos em relação a esse modelo no que diz respeito ao consumo de carboidrato, pelo menos o que eu pego no consultório na maioria das vezes. Então, existe aquele paciente que vem consumindo, está fazendo uma privação severa de carboidrato, porque viu em alguma postagem, porque viu, sei lá, com alguma blogueira ou com algum outro profissional. Em contrapartida, vem aquela outra pessoa também que vem um consumo exatamente muito alto de carboidrato. Então, são dois extremos, acaba que acontece e não entra num certo equilíbrio em relação a este macronutriente específico. Não sei se você vê também por essa perspectiva. Não, o mais interessante nas minhas práticas é que é assim, quando eu prescrevo carboidrato justificando tudo o que eu estou fazendo em ambientes voltados para o emagrecimento, na outra consulta, quando eu vou reavaliar qual foi o cenário que foi conquistado, tanto de resultados quanto de adesão ao que foi planejado, eu percebo, na verdade, os pacientes mesmo me falam que eles acabam excluindo alguns carboidratos dizendo que, poxa, na verdade, eu nem sinto falta do arroz e feijão. Se você não quiser colocar, para mim está tudo bem. Mas eles acreditam que ao excluir o arroz e feijão, mesmo que eu tenha justificado, que eu tenha estruturado que eles são importantes dentro do cenário criado para atingir o objetivo superado, eles acreditam que se eles tirarem o arroz e feijão ou principalmente as frutas, se forem prescritas, eles estarão atingindo o ambiente mais favorável ainda para o emagrecimento. Então, esse contexto é um contexto regular aqui dentro do consultório que é a dificuldade de levar em consideração que o carboidrato, ele tem tanta importância quanto a proteína daquela refeição. Se ele está lá prescrito, é porque faz sentido. E aí, os pacientes, eles acreditam que quanto menos carboidrato eles comerem, e aí, eu reforço que eles se automotivam a se restringirem por acreditarem, por terem ouvido e dizem que, cara, você está querendo emagrecer e quando você colocou arroz e feijão de uma frutinha de sobremesa, você está maluco. Isso está errado. Coma só a salada com proteína, que é isso que faz emagrecer. Não, aí, você tocou num ponto agora que eu acho que esse é o que, é um dos tópicos que mais me preocupa, que é em relação às frutas. E, cara, o que tem de pessoas com essa concepção e vidói, é frutofobia, né, é uma boa nomenclatura, é uma boa definição. Mas é, isso é, eu encaro não só no consultório, mas assim, às vezes me dói um pouco ver as pessoas demonizando as frutas, colocando como se fosse algo, já vi pessoas falando, nossa, as frutas atrapalham o emagrecimento por conta da frutose e, tipo assim, a gente vai checar essas informações, a gente vai analisar o contexto e a gente percebe uma falta de desinformação muito grande, principalmente, é comum, né, chegar no consultório e o paciente falar assim, tal fruta tem muita frutose, né, e aí a gente fala, não, é justamente o contrário, as frutas, em sua grande maioria, não são, não são, não são alimentos ricos em frutose, então, essa desconstrução, às vezes, que a gente tem que fazer na consulta é bem importante, né, é outro tópico, assim, que as frutas eu tenho, às vezes, arrepio quando eu vejo galera cortando fruta ou dizendo que a frutose é responsável por um bloqueio na capacidade de queima de gordura e aquelas hipóteses que extrapolam tudo fazendo correlações de doenças hepáticas com o consumo de frutose barra fruta, né, isso aí é de ficar louco. de doenças claras demonstrando a associação inversa em relação à obesidade, né, porque é o que você disse, as fibras são extremamente relevantes, os fitoquímicos, a gente sabe do impacto de anti-inflamação, que o indivíduo em estado de sobrepeso ou obesidade é um indivíduo inflamado, então, não há associação negativa, direta, com o consumo de frutas e, pelo contrário, tem estudos que comparam até indivíduos que consumiram a mesma quantidade de carboidratos predominantemente em frutas comparado àqueles que consumiram em predominantemente cereais, como até arroz, aveia, e aqueles que consumiram frutas tendem a ter um pouco mais de benefícios, não é nem por índice glicêmico em si, porque possivelmente, realmente, a glicose está mais presente e você teria um índice glicêmico em algumas frutas também tão alto, mas índice glicêmico também é um tema que, assim, não tem muito mais o que falar, mas ao mesmo tempo está sempre à tona que a gente sabe que ninguém come exatamente aquele alimento e que isso, mesmo assim, não vai caracterizar se você vai ter prejuízo ou não no seu resultado, é mais em relação à quantidade ingerida durante todo o dia, o time dos nutrientes tem a sua relevância, mas o ponto-chave é o quanto você consome durante o seu dia e aí já aproveito e abro uma pergunta, jejum intermitente é mais eficiente do que um fracionamento, por exemplo, de 3 em 3 horas e emagrecimento é o déficit energético, boa pergunta, né? O que que acontece? A gente sabe que o fator importantíssimo e crucial durante o processo de redução de gordura, de emagrecimento é o déficit energético, então, uma vez que existiu déficit energético, se isso veio através do jejum intermitente, se veio de uma dieta com fracionamento um pouco maior, com 6 refeições na média de 3 em 3 horas ou se foi uma dieta com um fracionamento um pouco menor com 3 ou 4 refeições de importância geral para o emagrecimento, ou seja, hipoteticamente ele vai ocorrer em qualquer tipo de situação onde existe o déficit energético. Uma vez, algo quando eu vejo, o que eu venho percebendo na minha prática, assim, dentro de um consultório é que de uma certa forma o jejum intermitente ele é muito difícil de você ter uma adesão a longo prazo além de não apresentar uma vantagem em relação ou a dieta mais fracionada ou a dieta menos fracionada. Então, acontece que aí eu estou falando mais de relatos práticos, né, é que muitas vezes quando a pessoa vem, até faz uma experiência própria, né, ou um jejum intermitente induzido de forma não raciocinada ou até mesmo de uma forma indireta pode existir uma supercompensação nas refeições subsequentes, né, em relação a, por exemplo, um pequeno almoço ou em relação às outras possíveis refeições. Então, ainda é cedo para a gente afirmar que vai existir algum tipo de... Pessoal, estou ouvindo? Não, também não estou mais ouvindo. Nossa, essa live está de brincadeira hoje, esse Instagram, viu? Pessoal, estão ouvindo a gente aí? Será que é... Está dizendo que está ouvindo, mas eu não estou... Vocês estão me ouvindo, pessoal? O pessoal está escutando, beleza. Matheus, ótimo. Aqui a Raíssa, Joane, ótimo. Deixa eu ver aqui, vamos ver, estou chamando o Rodrigo para ver se ele entra aqui novamente na nossa live. Estou ouvindo agora, você também? Ah, também. Foi. Opa. Então, vamos lá. Todos estão nos ouvindo? Ok? Tiago, ok, maravilha. Então, por favor, dê sequência ao seu raciocínio sobre o jejum intermitente. Sim. Então, como eu estava falando, né? Agora sim. Perfeito, né? Bom, então, como eu estava falando, a gente não tem estudos onde o jejum intermitente ele apresenta uma certa vantagem em relação a outros tipos de dietas. E mais especificamente sobre o fracionamento de refeições, a gente também não tem uma certa vantagem. Às vezes tem uma, eu gosto muito desse tema de fracionamento alimentar que existe uma frase, né? De um trabalho de meta-análise do Brad Schoefeld, onde ele faz uma análise, né? De baixa frequência ou alta frequência. E tem uma coisa que eu gosto muito de um artigo onde ele fala que a frequência alimentar ou você fazer três refeições ou seis refeições ou esse fato de você comer de três em três ou independente do número é algo muito pessoal, né? E deve ser uma escolha feita entre o profissional e o nutricionista. Então não existe uma certa receita de bolo, né? Mas em relação ao jejum intermitente eu tenho esses questionamentos aí. O que é que você pensa também a respeito disso aí, Rodrigo? Ah, a base é na ciência. A gente só acaba replicando porque muito da ciência do meu ponto de vista se corrobora com a prática. Então, por exemplo, essa dificuldade de adesão ela é encontrada em artigos, mesmo que não tenha diferenças significativas, há tendências que já podem ser observadas que a taxa de desistência no grupo que faz o jejum intermitente é um pouco mais significativa na maioria dos estudos que eu tive a oportunidade de ler. E isso se corrobora com a realidade porque, assim, grande parte da sociedade ainda fala sobre café da manhã, ainda fala sobre almoço, ainda fala sobre jantar. Pelo menos essas três refeições ainda são muito citadas, estão muito presentes, vamos à hora de almoçar. Enfim, o que eu quero dizer? Que muita gente para para realizar essas refeições e se você estiver em desacordo dentro do ambiente que você está, quem sabe isso pode te trazer mais dificuldade para você se manter em aderência porque você vai ter que criar um cenário que muitas vezes é único e isso pode te sobrecarregar porque às vezes naquele momento você não vai poder comer e aí na hora que você for comer você vai comer sozinho e sabemos que a condição de compulsão ela acaba acontecendo na maioria das vezes quando o indivíduo está isolado. Dificilmente alguém entra em estado de compulsão quando está em comunidade, quando está em interação com outras tantas pessoas. Então eu tenho uma certa preocupação nesse sentido porque você realmente não tem benefícios superiores se tivesse era um esforço que poderia valer a pena mas nós temos resultados quando o estudo é bem controlado e a prática também que se corrobora de que os resultados são similares desde que o indivíduo consiga se manter dentro do padrão estruturado e aí consequentemente o que eu coloco em xeque é que para que em muitos casos você querer criar um cenário totalmente descaracterizado ao que o indivíduo está habituado sendo que esse cenário que ele está habituado não é o problema dele não estar atingindo o resultado são outros pontos a serem trabalhados mas tem quadros que eu pego aqui como você certamente também de pessoas que já estão habituadas ou ao mesmo tempo sentem preferência em comer menos vezes ao dia e com isso você vai encaixar de uma maneira que fique compatível para esse indivíduo ter adesão e se ele vai ficar 8, 12 sei lá quantas horas em jejum isso indifere no final das contas porque é assim muita gente ainda fala que você tem benefícios em marcadores bioquímicos que você vai ter testosterona aumentada GH aumentado só que ninguém avalia o dia avalia o momento e aí você vai ter uma resposta mais expressiva seja para um lado ou para o outro dependendo da estrutura que você está se estiver em estado alimentado se estiver em estado de jejum e eu acho que esse tipo de informação ela é transposta dos estudos de uma maneira sensacionalista porque realmente se você ficar em estado de jejum você vai ter liberação de GH acentuado mas e o seu dia qual foi a resposta total dessa secreção e também qual que foi a resposta clínica caso você tenha tido uma secreção mais significativa aí eu já vou puxar para o BCAA no viver da cabeça vai lá queria que você introduzisse o BCAA na sua experiência prática teórica o que você tem a nos dizer perfeito só para fechar o arco ali do jejum uma coisa que você falou perfeitamente é justamente isso a gente não sabe o desfecho clínico e se vai ser favorável em alguma função então por exemplo mesmo que você aumente o GH que você tenha uma maior secreção uma maior circulação de testosterona livre isso é suficiente para promover por exemplo um efeito anabólico por conta da via da testosterona ou mesmo para o GH da redução de gordura então geralmente as pessoas fazem essa extrapolação bioquímica achando lá se aumentou o GH se aumentou por exemplo a testosterona testosterona hormônio anabólico então eu vou aumentar minha massa muscular e vou ter benefícios através do jejum é uma coisa que foge completamente o raciocínio bioquímico até existe uma certa lógica mas para encontrar um desfecho clínico é um passo extremamente bem complicado em relação aos BCAAs eu estava até mais cedo agora estava fazendo uma live aqui com um grupo fechado de alunos do meu curso de implementação a gente tocou um pouquinho nos pontos desse de BCAA onde me perguntaram assim João qual indicação você vê dentro de todas as perspectivas uma possível suplementação de BCAA eu falei caramba é uma pergunta difícil viu e aí eu pensei olha rapidamente pelo meu raciocínio lógico sem me aprofundar tanto ainda porque foi algo que eu trouxe aqui à tona eu só consigo enxergar aí duas soluções duas hipóteses para poder prescrever a suplementação de BCAA uma seria uma condição raríssima onde a pessoa tem por exemplo um quadro de fenilcetonúria onde ela tem dificuldade de metabolizar a fenilalanina então sei lá a gente poderia pensar em aminoácidos essenciais tirando a fenilalanina talvez a suplementação de BCAA poderia ajudar nesse nesse pool de aminoácidos ou talvez um paciente que tenha muita dificuldade de consumir proteína animal mas seria por exemplo como uma segunda linha de raciocínio porque eu ajustaria as fontes de proteínas vegetais e não partiria por exemplo para associar uma suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada então hoje eu vejo muito difícil uma situação tirando essa de fenilcetonúria para a prescrição no sentido de dos aminoácidos de cadeia ramificada então é algo que para a grande maioria é totalmente desnecessário a gente consegue leucina valina oleucina facilmente em alimentos 100 gramas de frango a gente tem uma média de 5.5 gramas de BCAA a própria whey que é uma proteína do leite já tem uma boa concentração de BCAA também os ovos o leite enfim as proteínas vegetais também tem menor proporção mas se a gente juntar ali diferentes fontes a gente consegue melhorar esse perfil de aminoácidos então acho que é uma suplementação completamente desnecessária boa a realidade para qualquer suplemento o nome realmente caracteriza o raciocínio de base que você vai complementar uma insuficiência via alimentação muita gente já consegue ter uma alimentação equilibrada e suficiente em praticamente tudo não se beneficiando com o acréscimo de algo que você já tem em condição de promoção do melhor resultado possível e muita gente acredita que quanto mais melhor será e a realidade é que muitas vezes há problemáticas com o exagero e de que não há necessidade de você extrapolar o que já é bem claro pelo menos na ciência do quanto você tem capacidade de se beneficiar e aí é basicamente assim eu acho que qualquer suplemento se você verificar que se encaixa dentro de um cenário onde o indivíduo não consegue consumir aquilo que está sendo colocado em pauta de suplemento via alimentação ou realmente tem um quadro onde por não conseguir via alimentação seja um quadro patológico seja um indivíduo em estado mais crítico em relação a sua saúde seja ele qual for o importante é levar em consideração de que qualquer suplemento ele pode ter a sua inclusão desde que você não consiga atingir isso de alimentação que faça sentido ter a suplementação mas o grande problema é que tem muita gente que acaba tendo cuidado com a alimentação e não aceita de que o suplemento não vai otimizar o seu resultado em alguns casos porque muita gente acaba replicando sempre a suplementação para o lado da proteína e acreditando que poxa tem que acabar o treino tomar uma dose de whey e depois em sequência já meter 200 gramas de frango e enfim tomar o whey o dia inteiro que quanto mais whey mais crescimento muscular eu vou atingir então esse é o ponto e aí a galera não entende que na verdade você tem que ter paciência para você atingir qualquer objetivo e aí você tem que seguir aquilo que está prescrito e fazer o que? é difícil para todo mundo mas às vezes tem muito daquela situação de efeito placebo do indivíduo falar para mim funciona isso é péssimo porque você tem que descaracterizar uma situação para aquele indivíduo não estar entrando em uma condição de custo com uma suplementação desnecessária e eu não sou daqueles que falam assim já que para você você se sente bem e mal não vai trazer pode continuar eu não sou desses eu mostro para ele e falo assim vamos usar esse dinheiro para comprar marmita então ou vamos usar esse dinheiro para você fazer outra coisa para guardar dinheiro vamos colocar o que há de necessidade às vezes o cara tem dificuldade com relação à ansiedade aí eu posso trabalhar um pouco melhor com alguns compostos que podem trazer benefício nesse sentido sabe então pelo menos eu parto desse princípio de para cada conduta que eu for falar eu tenho que ter uma justificativa e às vezes vai ser falar não falar não você não precisa disso por exemplo outro a L-carnitina você escuta ainda com muita frequência sim a L-carnitina eu escuto também existem muitas pessoas que fazem utilização e na maior parte dos casos eu tenho dois casos interessantes um em relação a L-carnitina outro em relação ao BCAA é que na maioria dos casos quando o paciente vem eu estou por exemplo tomando L-carnitina eu consigo perceber por exemplo um efeito interessante ah tá deixa eu ver aí qual é o suplemento que você está tomando e quando a gente vai ver nos compostos você consegue ver lá por exemplo a concentração de L-carnitina mas o suplemento ele é adicionado de cafeína também então aquela sensação estímulo mais energia você fica mais ligado por conta dos efeitos que a cafeína tem no sistema nervoso central através de uma ação antagonista aos receptores de adenosina basicamente todos os efeitos que ela está percebendo é por conta da cafeína não por conta da L-carnitina então eu falo olha se você tivesse um suplemento de cafeína isolada por exemplo provavelmente você sentiria esses mesmos efeitos de talvez uma melhoria de performance no teu treino a gente sabe que cafeína de forma isolada ela não emagrece ninguém não tem nenhum efeito relevante para o processo de emagrecimento mesmo que você tenha uma maior ativação de MP cíclico e até uma possível lipólise mas é outro raciocínio outra via que lipólise emagrecimento existe uma barreira ou várias barreiras em relação até chegar nesse ponto mas eu também penso desta mesma forma e uma coisa que é curiosa nos meus pacientes talvez pela forma com que eu me posiciono é que a maioria deles chegam assim por exemplo no caso de BCAA até mesmo L-carnitina olha só estou tomando BCAA estou tomando L-carnitina mas assim se você quiser tirar você pode tirar é bom que eu economizo o meu dinheiro a maioria dos pacientes eles trazem essa informação para mim é difícil nem chegar com um apelo emocional por conta do placebo via o BCAA ou via L-carnitina a ponto de não querer usar mas eu concordo contigo também que esse é um ponto importante se a pessoa se a gente tem como reduzir custos de suplementação e de repente investir em outra coisa eu também vou por essa mesma linha boa fundamental por exemplo o Thiago é meio nutricionista rameiro ele falou sobre a arginina e por exemplo eu acabo recebendo muitos pacientes de outros profissionais como outros profissionais recebem eventualmente pacientes que passaram por mim e aí sempre tem as formulações manipuladas feitas de forma extremamente negligenciada em relação ao conhecimento aplicado e com muito viés no meu ponto de vista voltado para um retorno financeiro com as parcerias que são criadas com essas farmácias e me incomoda porque de alguns profissionais que eu conheço eu sei que o que ele está prescrevendo ali ele sabe que não deveria como é o caso da arginina e aí você vai ter arginina ornitina agmatina correlacionando que isso vai trazer uma vasodilatação periférica evidente e com isso o indivíduo vai ter mais definição e aí eu vejo formulações a custo de dois mil reais onde infelizmente o que está sendo passado não vai trazer resultados e isso me deixa maluco cara porque não é justo é isso que é feito e eu vejo que tem gente que prescreve que sabe que o que está prescrevendo é para um bem próprio dinheiro não é para um bem do paciente e infelizmente quando você prescreve o sucinto como é o caso da cafeína que muitas vezes as minhas prescrições elas são exclusivamente em relação a possibilidade de termogenia mas principalmente com redução de percepção de cansaço aumento da capacidade cognitiva eu ponho a cafeína e a pessoa fala mas meu não é melhor você colocar uma citrosaurante e começa a trazer informações né e infelizmente a gente não tem benefícios superiores e é difícil você bater de frente porque muita gente quer sair com aquela prescrição gigante de manipulações enfim queria que você também abordasse um pouco sobre isso eu concordo mil e dois por cento né eu acho extremamente complicado eu fico é muito triste na verdade de ver prescrições com formulações que 70 80% não teria nenhuma relevância para o objetivo que foi proposto né somente efeito de comissão por conta de farmácia de manipulação inclusive que nós nutricionistas não podemos nem fazer isso né é vedado pelo código de ética e eu fico muito triste preocupado até porque isso é inviável né uma pessoa não conseguiria manter um padrão né ou manter isso a longo prazo devido ao alto custo principalmente porque não tem efeito algum sobre essas manipulações né eu estou utilizando agora um argumento né eu falo isso mais para os meus alunos também eu comecei a falar com alguns pacientes principalmente quando perguntam assim a respeito de um composto termogênico né eles falam ah você passou aqui a cafeína para mim e tal mas eu queria sei lá citrosaurante um gengibre um capsiate uma capsecina chaveiro e tal e aí tem um trabalho bem interessante né às vezes eu gosto de ler algumas coisas aleatórias sobre gasto energético por diferentes comparações e aí esses compostos né a gente tem um trabalho se eu não me engano foi publicado em 2011 onde o gasto energético era muito pouco em relação a esses a esses compostos né em outra partida estava vendo um outro trabalho onde eles fizeram pegar um casais né isolaram esses casais e compararam o gasto energético através de relação sexual por cada um dos tipos de casais e curiosamente essas relações sexuais vixe o áudio eu não estou conseguindo mais te ouvir pessoal vocês estão me ouvindo? ah beleza pessoal vocês estão conseguindo me ouvir? estão conseguindo me ouvir? sim perfeito deixa eu ver aqui se o Rodrigo entra novamente aqui pronto o pessoal estou conseguindo me escutar está me ouvindo também? voltou estou ouvindo vamos lá então beleza conseguiu ouvir o final tá então voltando o raciocínio é claro que isso não é relevante o suficiente para o emagrecimento mas parece que relações sexuais gastam mais calorias do que compostos termogênicos a base de ervas plantas e tal então eu costumo fazer essa comparação para a pessoa observar e saber justamente que o mesmo efeito como você falou em relação ao uso da cafeína desses compostos é o que eu penso também nada significativo talvez por um processo de redução de gordura mas talvez para melhorar a capacidade cognitiva diminuir a percepção subjetiva de esforço também boa sensacional e tem algum tema alguma questão que a gente acabou não abordando que você vê com bastante prevalência algum mito que você gostaria de colocar em pauta como temos pouco tempo queria que você tentasse expor algo que te machuca que te toca justamente ao contrário já pegando esse gancho um pouco da suplementação e tal em contrapartida eu vejo que muitas pessoas às vezes tem um certo bloqueio e algumas preocupações para usar aquilo que de fato funciona então a gente percebe percebo no meu consultório um medo principalmente das mulheres quando o assunto é creatina e o objetivo seria algo relacionado a melhoria de desempenho ou mesmo ganho de massa muscular então vem vários mitos como queda de cabelo celulite os mais diversos tipos de mitos e situações eu já ouvi sobre a creatina às vezes a gente tem que fazer um trabalho de construção também por conta de tudo que a creatina passou aí durante esses períodos até a sua proibição e consequentemente liberação mas é algo que é aquilo o que funciona às vezes as pessoas tem um certo receio para usar mas de uma certa forma eu consigo converter bem consigo fazer com que a pessoa confie ali e faça a utilização e assim por exemplo da creatina ou a creatina como já é muito difundida eu vou puxar um pouco mais para a beta-alanina que muitas pessoas acabam sentindo o efeito da parestesia que é o formigamento e acreditando que aquilo é um efeito que vai contribuir na performance pode contribuir psicologicamente pela pessoa acreditar que agora bateu e com isso eu vou estar ali como um super saiyajin você é um super humano uma super mulher enfim mas o que eu quero dizer é que alguns suplementos eles às vezes poderiam trazer o benefício mas depende do ambiente que a pessoa está vivenciando por exemplo em relação a creatina se você colocar um treino que é chamado de metabólico e você suplementar a creatina possivelmente você não vai ter tanto benefício dentro de um cenário em comparação se o treino for um treino de força só que ao mesmo tempo não basta ser um treino de força você tem que fazer aquilo que está dentro da expectativa da planilha para você ter uma otimização na sua performance então o suplemento ele não dá o resultado por si próprio você vai ter uma condição diferenciada lógico que assim a creatina traz todo o processo de anabolismo envolvido pela retenção hídrica intracelular e isso pode trazer uma tonificação mais significativa mas você precisa do estímulo compatível com o possível benefício daquele suplemento que está sendo utilizado e só para concluir da beta-alanina para não ficar jogado é difícil de administrar como os estudos mostram que deveria ser feito só que se você não quiser desse jeito você não vai ter efeito o efeito no máximo vai ser esse formigamento e aí eu vejo muita gente ainda só prescrevendo no pré-treino ou colocando 100mg de beta-alanina isso aí é para ganhar dinheiro ou não é possível que a pessoa não saiba que 100mg de beta-alanina não vai fazer nada a não ser encarecer a formulação concordo plenamente esse é outro problema a gente sabe que para ter algo relativamente significativo em relação a beta-alanina dependendo do tipo de exercício também isso é bom sempre deixar claro é em torno de 4 a 6g poxa você oferta 100mg é nada e provavelmente não vai fazer nenhum tipo de efeito e às vezes as pessoas ficam querendo buscar algo que de fato não tem relevância mas ela quer sentir alguma coisa então ela acha que é aquela coceira aquela palestesia e tal aquele formigamento é porque o negócio vai fazer algum tipo de efeito às vezes vão começar a sair ela vai começar a pegar uma carga maior na academia mas a gente sabe que não é exatamente assim o interessante também o mito é de que suplemento só deve ser consumido em dias de treino e às vezes o suplemento ele vai estar num contexto de proporcionar praticidade por exemplo no final de semana como opção não como uma necessidade mas diversas vezes mesmo explicando durante a consulta eu percebo que muita gente negligencia e aí muitas vezes eu tenho que colocar alguns suplementos no pré ou no pós treino como é o caso da creatina porque isso gera uma motivação para a adesão da suplementação porque se eu colocar a creatina amanhã em muitos casos a galera deixa de consumir porque se eu colocar perto do treino já que é um suplemento eles acreditam que vai ter um resultado agudo e aí mais dificilmente acabam esquecendo e o final de semana é sempre uma problemática nesse sentido da mesma forma inclusive eu faço isso também principalmente em relação à creatina geralmente eu coloco como um pré-treino ou como um pós-treino juntamente para ela ficar naquela associação eu fiz o treino vou tomar creatina vou tomar creatina vou fazer o treino então acaba que você vira ali um ciclo e a gente só tem como favorecer o tipo de adesão eu acho que isso é importante e funciona bem e o legal também João algumas evidências que eu venho buscando dar mais sentido para os meus pacientes é que quanto mais formulações ou suplementações mais difícil fica a adesão porque a chance de erro em relação à adesão à terapêutica ela aumenta à medida que você tem mais obrigações então eu tento mostrar para eles que se eles conseguirem fazer aquilo que está ali prescrito que é super difícil porque se fosse fácil estariam todos magros todos com uma composição estética uma composição sarada de saúde mas eu mostro para eles que aquilo que está sendo prescrito se for aderido meu fica tranquilo que o resultado vai ser incrível e infelizmente não tem nada além daquilo que já está prescrito que vai otimizar o seu resultado então se preocupe em seguir aquilo que é aquilo mesmo que simples e às vezes visto como retrógrado porque aí você coloca café lanche da manhã almoço lanche da tarde jantar e fala pô isso é uma dieta antiga hoje em dia você tem que colocar um sensacionalismo do jejum ou do low carb porque senão parece que você está desatualizado e na verdade como a nutrição ela virou uma área muito forte comercialmente muita gente se beneficiar desinformando em prol de venda de serviços venda de produtos como por exemplo a microbiota do Magno que foi dito lá assim tudo bem você tem estudos que mostram que são diferentes mas espera lá você vai suplementar com uma cápsula e a partir disso seus resultados serão conquistados por conta que você está colocando alguns não extremamente complicado e assim é aquela coisa não precisa reinventar a roda porque o básico aquilo ali funciona e as pessoas às vezes de má fé utilizam a ciência na verdade não é a ciência elas utilizam a pseudociência justamente para propagar essa informação então a pessoa fala é porque a ciência vem mudando e tal e essas pessoas mais antigas são atrasadas não acompanham e a gente sabe que a ciência ela avança mas para esse ponto existem algumas coisas que já são bem fundamentadas e já são bem estabelecidas então se a gente vai para uma outra área de parte de tecnologia tudo bem vem realmente modificações mas para a parte da saúde para a parte de ciências biológicas extremamente complicado a gente fazer esse tipo de raciocínio então as pessoas às vezes se aproveitam da inocência das pessoas por falta de conhecimento e aí como você bem falou tem que jogar um tipo de institucionalismo uma fórmula mágica uma solução para aquele problema a gente sabe que hoje a obesidade é algo que afeta não só a população brasileira mas mundial eu estou aqui nos Estados Unidos agora e a cada metro quadrado que eu ando a gente vê pessoas com obesidade então as pessoas pegam isso o fato de que a pessoa precisa melhorar a saúde precisa reduzir peso precisa melhorar marcadores e oferecem soluções milagrosas como se fosse de uma maneira extremamente fácil se aproveitando da inocência das pessoas extremamente que eu acho que eu acho